Gente ruim pode ser útil para uma causa ruim. Um malandro totalmente consumado, um sujeito de pior caráter que se possa encontrar, indigno como possa ser, talvez não seja o pior agente para a finalidade de entrar nos segredos dos insatisfeitos. 25 de setembro de 1802, Fitzwilliam Papers. Às vezes, as pessoas recebem apoio dos poderosos não pelas coisas boas que podem fazer, e sim o contrário, e atendendo aos interesses de ocasião.